Rápida mesmo essa mulher que eu vou te mostrar agora. Ela é a deficiente visual mais veloz do mundo. Você vai amar e se inspirar com a história de vida que nós vamos contar da Terezinha Guilhermina. Vem comigo, veja só! O sorriso é marca registrada dela, mas mundialmente Terezinha é conhecida como a deficiente visual mais rápida. As medalhas não a deixam mentir. O ouro de Pequim conquistado em 2008 ou o de Londres em 2012 e até o prata dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Todas as conquistas têm o mesmo valor de superação. Estou aqui com as suas medalhas. Me fala um pouquinho delas. O que cada uma delas significa para você? Eu vou começar pela de Pequim. Essa medalha aqui é a medalha de Pequim dos 200 metros. Eu ganhei ouro em Pequim. Em 2008 eu ganhei bronze nos 400, ouro nos 200 e prata nos 100. E a medalha de ouro do 200 foi depois de uma tropeção que eu tinha levado nos 100 e ganhado o prato. Olha só! Eu corri tão forte essa prova que eu travei as costas e fiquei doendo uns 3 dias. Mas foi... Valeu a pena! Valeu a pena! Essa medalha aqui é de Londres. É de 100 metros. E na noite anterior ao ganho dessa medalha eu tive um incidente que o meu guia se machucou. Ele caiu na pista. Foi um tombo bem famoso. E no dia seguinte eu tinha a final dos 100. E eu entrei na prova. Nesse dia eu coloquei todas as presilhas no meu cabelo, tudo. Porque eu queria que as pessoas pensassem assim, ou ela tá doida ou ela tá muito bem. Ninguém chegou perto de mim pra falar nada. Eu usei a minha venda mais colorida. Falaram que eu tava como parecendo um letreiro na cara. E aí entrei na prova e consegui fazer a melhor marca da minha vida. Eu entrei no Guinness Book como atleta cega mais rápida do mundo por causa dessa prova. No Guinness Book 2013-2014. E foi, pra mim, sem dúvida, uma das medalhas mais emocionantes da minha carreira. Porque eu tinha tanto... Eu tava tão cansada nesse final, porque era a minha última prova, e eu já tinha entrado 8 vezes na pista. Em 5 dias. Eu tive muitas competições. Eu tava muito dolorida. Então eu não podia me movimentar que contraia o corpo todo. E eu fiquei dançando e pulando. E eu vivi a minha realização enquanto criança. Eu pude me divertir muito depois dessa prova e durante mesmo. Porque eu me vesti como uma criança. Eu corri de duas chuchinhas. Eu fiz tudo que tinha direito. Eu pintei meu cabelo, coloquei uma flor azul e uma verde do lado. Eu tava com o cabelo grande. E aí o meu guia falou assim, na hora que ele me pegou na porta do quarto, você vai correr desse jeito? Eu falei, você vai encarar mudar? Não, eu tinha mais de 200 borboletinhas no meu cabelo. E eu me diverti bastante. Assim, eu acho que foi, sem dúvida, uma das medalhas mais emocionantes e a principal medalha da minha carreira. No que tange a poder chegar na minha plenitude enquanto atleta, enquanto ser humano. Que eu acho que fazer o que a gente ama e conseguir fazer bem feito é um privilégio pra qualquer artista. E pra mim, correr é uma arte. Essa medalha aqui é a do revezamento 4 por 100 de 2016. Eu tive N problemas em 2016. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Tudo que nunca tinha acontecido na minha vida, aconteceu em 2016, na Paralimpíada. Eu fui desclassificada nos 100 metros. Eu queimei a minha principal prova, que era o 200. E eu tava tão no meu limite que eu pensei, eu não sei se vale a pena continuar. A vontade que eu tinha de ir pra casa e não ter que dar entrevista, não ter que fazer mais nada. E nem entrar na pista. Mas eu tive a oportunidade de vivenciar, por exemplo, o dia que eu queimei na prova, o estádio inteiro ficou em pé pra me aplaudir, mesmo eu saindo andando da pista. Filha de pais humildes, a atleta mineira descobriu cedo a deficiência, mas nunca deixou de esperar o melhor da vida. Como que você acabou perdendo a visão? Eu sou de uma família de 12 irmãos, onde 5 são deficientes visuais. Os meus pais são primos, por isso a questão da deficiência, o nome da deficiência é retinose pigmentar. E eu sempre tive um campo visual extremamente reduzido, desde criança. Só que, quando criança, eu achava que todas as pessoas trombavam, não era eu que trombava. Eram as pessoas que trombavam em mim. Quando eu entrei na escola regular, que eu descobri que eu era diferente das outras crianças e que eu não enxergava no quadro o que a professora escrevia e nem conseguia ver a linha do caderno. Teresinha está casada há 2 anos. E um detalhe desta fase da vida dela é que o marido é também o treinador. Separar os dois papéis não é fácil, mas o que prevalece sempre é o bom humor. Me fala um pouquinho, Thales, de como que você conheceu a Teresinha. Conheci a Teresinha na pista de atletismo faz um tempo, tipo 2002, mais ou menos. A gente era da mesma equipe. Eu sou amigo do Pedro, que é meu cunhado, que é irmão da Teresinha. A gente tem uma amizade bem sólida, né? Ele me enche o saco bastante. Aí eu fui e casei com a irmã dele. Para compensar. Legal. E como que é treinar a própria esposa? Treinar a própria esposa é um exercício de paciência, porque o marido não pode entrar na pista e o treinador não pode entrar em casa, mas entra sempre. Entendeu? Então é complicado. Às vezes não tem como separar isso, né? É, às vezes não tem, né? Às vezes eu tenho que dar nela uma bronca na pista, alguma coisa que ela faz de errado, que toda atleta faz mesmo, que isso é normal. E aí, às vezes, ela fica um pouco mais sentida, porque sou eu o marido dela. Se fosse outro treinador, ela ia absorver melhor. Mas eu toco o barco, falo, ó, esquece que eu sou seu marido. E chego em casa, a mesma coisa. Esquece que eu sou seu treinador. Como que é ter um treinador que também é marido, é isso? Isso. Esse ano eu estou com um desafio maior. É, o ano passado, eu me casei em 2016, e aí, esse ano, a gente se mudou. e como ele já tem experiência como treinador, eu falei, vamos ficar juntos, vamos curtir isso aí, vamos viver. E aí, aproveitando para, como eu estou treinando o sangue esse ano, falei, vamos, você me treina e a gente começa a trabalhar junto. E vê, às vezes dá uns B.A., mas a gente vai levando. E se engana quem pensa que os sonhos acabaram, a palavra aposentadoria está bem longe do projeto de vida para o futuro. Aposentar está fora de cogitação, porque eu vou ter que, eu estou virando palestrante, então essa história vai contar e todas essas situações vão continuar vivas em mim. Tem alguns desafios enquanto atleta que eu ainda não superei, então a data de me aposentar é só depois de ter conseguido chegar lá. Eu não vou deixar os meus sonhos nem as minhas metas para os meus filhos realizarem. Então, independente da idade que eu estou, independente de como eu estou hoje, eu ainda sonho e acredito que esses sonhos vão virar realidade. Enquanto que esses sonhos não virarem, eu não pretendo me aposentar. Parabéns, e que a sua vida continue servindo aí de inspiração para muita gente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.